1ª Leitura Com todos, eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Leitura da 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos, eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabes que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo e eles procedem assim, para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso, eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor Salmo responsorial Quão amável, ó Senhor, é vossa casa Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor Meu coração e minha carne jubilam e exultam de alegria no Deus vivo Quão amável, ó Senhor, é vossa casa Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa e a andoria ali prepara o seu ninho Para nele seus filhotes colocar Vossos altares, ó Senhor, Deus do Universo Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor Quão amável, ó Senhor, é vossa casa Felizes os que habitam vossa casa Para sempre haverão de vos louvar Felizes os que em vós têm sua força E se decidem a partir quais peregrinos Quão amável, ó Senhor, é vossa casa O Senhor, Deus, é como um sol É um escudo E largamente distribui a graça e a glória O Senhor nunca recusa bem algum Àqueles que caminham na justiça Quão amável, ó Senhor, é vossa casa Evangelho Pode um cego guiar outro cego? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como o mestre Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão E não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão? Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu não vês a trave no teu próprio olho Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho E então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Legenda Adriana Zanotto